E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Feliz 2023, amigos! Sim, primeiro vídeo do ano, depois de uma semaninha de férias. Aqui do Pokém Pop, né, Renato? Sim, merecemos uma ferinha. Merecemos. Claro! E a gente já vai começar o ano com uma coisa... Aterrorizante! Repete o que você disse na minha cara. Aterrorizante! Assustadora! Bizonha! Exatamente! Vamos falar do quê, Renato? Bonecas? Sim, você não sabe, mas elas querem matar você. Querem possuir você. E como vocês viram na nossa thumb, gente… Nós vamos falar de Barbie hoje? Não vamos falar de Barbie. Como assim, não? De LOL? Não vamos falar de LOL. Rainbow High! Vamos falar, sabe de quem, Renato? Da Annabelle! Da Megan! Megan, foi o que eu falei, gente. Que já tá famosa! A do TikTok! Exatamente! O filme estreia só dia 19 de janeiro, meus amigos. Mas a Megan já tá com tudo! Bombando! Inclusive, esse dia a gente viu um vídeo, né, Rodrigo? De várias Megans dançando lá. Exatamente, pra divulgar o filme. Foi bem legal, gente. Se eu encontrar esse vídeo, eu coloco aqui pra vocês assistirem só um peracinho. Mas gente, e por causa da Dona Megan… E por causa dela. A gente vai trazer uma lista de dicas de filmes de bonecas assustadoras, Renato. Assustadoras? Que vocês possam assistir. Mas antes… Correm atrás de você, dentro da sua casa. Exatamente. Mas antes, vamos pedir pra você se inscrever aqui nesse canal. Se você curte filmes de bonecas, se você curte filmes assustadores. E se você curte qualquer tipo de filme, dicas de filmes e tutupop. Tutupop. E bonecas. Então se inscreve no canal. E segue também a gente lá no arroba… Mokepop Underline Café. TV, foi o que eu falei. Exatamente, gente. Mas antes de começar das nossas dicas, vamos falar um resuminho da Mega, Renato. Vamos falar um resuminho da Mega, Rodrigo. E pra quem não sabe, gente… A Mega é uma boneca que foi feita pra cuidar das crianças. Mas ela não é uma amiguinha que você puxa, ela vem andando. Ah, não é? Tipo a Eliana? Não é tipo a Eliana, Rodrigo. Não é. Não, ela não é que quem é boneca do exorcista, que você aperta o botão e ela faz… E vomita em você. Não é, não é. Ela é uma boneca que cuida das crianças. Então, o que ela faz? Ela mexe como se fosse uma menina de verdade. Porque ela é tecnologicamente hiper, ultra, master moderna, Rodrigo. Ah, ela é um robô. Um robô, exatamente. Foi o que eu falei até agora, gente. Ela é uma inteligência artificial. Sim. Ela é uma inteligência artificial. Exatamente. Então, eles usam isso pra ajudar a cuidar das crianças. Exato. E pelo que a gente já viu no teaser e no trailer… Ela é possuída. Não é que ela é possuída, né? É que assim, ó… Aconteceu a mesma coisa no filme novo do Chucky. Ele vê que o pessoal tá fazendo mal pra… Será que vai ser a mesma história? Ele vê que estão fazendo mal pra criança e ele vê o quê? Vou ajudar essa criança. Vou defender. Vou defender. Então, ela vai matando ou machucando as pessoas que vão fazendo mal pra essa menina. Entendi. Mas, Renato… Mas o quê? Sabe o que eu pensei? Hum… Não vi o filme ainda, lógico, né? Porque é só de 19. Mas… Vamos ver e vamos fazer vídeo. Sim. Ela é uma inteligência artificial. Sim, que nem eu. É que se você quiser tirar a inteligência artificial da boneca e botar em outro brinquedo ou outro computador, ela vai continuar fazendo mal. Vai. Será que eles vão pegar esse gancho pra continuar o filme? Não sei. Contratem uma K-pop que a gente vai fazer o roteiro pra vocês. É verdade. Mas vamos parar de falar agora da Meg. Vamos falar das nossas outras dicas de filmes maravilhosos pra vocês. Porque tem que ter filme de boneca assustador pra gente ver antes de ver a nossa querida Meg. Não é mesmo, Renato? É verdade. É verdade. Então vamos lá. O primeiro filme, gente, é o filme das bonecas assassinas. É bonecas. Que, na verdade, eu ia falar isso pra ti agora. A gente sempre fala bonecas assassinas. É boneca. Não, você sabia que era boneca? É boneca assassina. Bonecas assassinas. Bonecas. É boneca assassina. Boneca assassina que a gente assistia aonde? No Cine Trash. Exatamente. Lá na Band, gente. Finado Zé do Caixão. Quem é dessa época do Cine Trash, coloca aqui embaixo, hashtag eu sou Cine Trash. Vi vários filmes de terror lá na Dona Band com o seu Zé do Caixão. Exatamente. A gente anotou aqui o resumo dos estagiários. Anotamos. Pra falar pra vocês. Pra vocês. Então vamos lá, olha só. Sai com a gente. Uma família americana decide se mudar para o México e fazer bonecas. Para, Renato. Porém, a fábrica está localizada ao lado de uma tumba satânica, Renato. E os brinquedos são possuídos por um antigo e perverso espírito. Olha só. Veja você. E a boneca desse filme é assustadora, Renato. É assustadora. Realmente. É assustadora. E eu ficaria com esse medo dela. E ela mata as pessoas sem dó nem piedade. É verdade. E, gente, pra vocês terem uma noção, esse filme, ele é de 1991. Então, é um filme babadeiro. É um filme babadeiro, cheio de efeitos práticos. Que faz você achar que a boneca é de verdade. E ficar com mais medo ainda. Aham. Mas então vamos lá, Renato. Porque tem mais filmes. Tem mais. Assistam. Quem quiser, tem no YouTube, gente. Assiste aí, Boneca Assassina. É verdade, gente. Próximo! E o próximo filme, gente, que a gente quer indicar pra vocês. É o filme da boneca Matilda. Aquela boneca feia, que é mais feia do que a boneca da boneca assassina, Renato. E assim, não é Matilda o filme musical da Matilda, que é do filme antigo da Matilda, que é do livro da Matilda. Não, essa Matilda é a boneca. Já tem um vídeo meu falando do livro da Matilda aqui. Rodrigo, não foi por aí ainda? Tem. Tem, então vai estar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Vamos fazer um vídeo ainda falando sobre o filme da Matilda, que a gente assistiu agora na Netflix, que é o musical, meu Deus, musical, quanta música. É verdade. Vamos dar a nossa opinião. Bora! Vamos lá para o resuminho dos estagiários. Bora! O fabricante de brinquedos e sua esposa são atormentados por um demônio depois da sobrinha órfã tentar fazer contato com o espírito da mãe. Vejam só. Quem fazendo as merdas? As crianças. As crianças com o quê? Quem já é assustadora sozinha? Criança. E ainda tá com o quê? Com a boneca. Com boneca. Exatamente. Gente, todo mundo sabe que quando você fala com espírito, não é o espírito que você tá querendo falar. É um demônio, é um capeta. Não fala. Não fala, gente. Não fala. Mas vamos pra próxima, porque… Sinal da Cruz, sinal da Cruz, reza pra Deus. Exato. Então… Bora pra próxima! Gente, e o Próximo é um clássico moderno do cinema. Uhum. O Próximo… É um filme de uma boneca. Você também queria ter essa boneca? Que todos amam de paixão. Cara, na sua casa. Será que ela vai ser deixada pra trás pela Meghan? Não sei, eu tenho uma surpresa de bônus no final do vídeo. Então fica até o final do vídeo pra vocês saberem. E coloca aqui nos comentários se você acha que Annabelle vai perder o posto pra Meghan. Annabelle versus Meghan. Briga aqui nos comentários. Fight! Valendo. E eu vou ler o resumo dos comentários aqui pra vocês. Vamos lá. Annabelle é um filme de 2014, tá? Gente, olha só. John Ford acha que encontrou o presente ideal para sua esposa grávida. uma boneca vintage. No entanto, a alegria do casal não dura muito. Uma noite terrível. Membros de uma seita satânica invadem a casa do casal em um ataque violento. Ao tentarem invocar um demônio, eles machucam… Ah, não. Eles mancham a boneca de sangue. Tornando-a receptadora de uma entidade do mal, Renato. Ou seja… Não tenha bonecas na sua casa. Exatamente. Todas elas são do mal. Tenha bonecas na Hora da Aventura. Nem eles, gente. Tá bom, nem eles. Não tenho. Tá bom. Não tenho. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Deixa aqui nos comentários pra gente se você tem mais dicas de filmes de boneca. Quem sabe a gente faz a parte 2 pra vocês. Exato. Mas… Espera aí, porque o Renato falou que tinha uma surpresa. Exato. Mas antes de eu falar, já deixa o like no vídeo se vocês curtem filme de terror. Exato. De bonecas. E assina o canal pra ajudar a gente a trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Com certeza. Eu vi hoje na dona internet, no seu Glo Glo, Rodrigo. Que eles estavam pensando em fazer… Gente, vocês não vão acreditar. Um crossover entre a Anabelle e a… Mega. Mega. Sim. Só que eu tava lendo a reportagem e disse que o James Wan e o cara lá da Blumhouse… Que o James Wan quer se associar à Blumhouse, né, gente? Ele quer ser o dono de tudo. Ele vai ficar mais educadora ainda. Eles talvez tenham uma ideia melhor ainda do que a… A Jezebel e a Anabelle junto com a Anabelle. Mega. Uma ideia melhor. Não sei ainda, não falaram. Deixaram suspeito na reportagem. Então, não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Hoje eu tô falando isso. Talvez no futuro vocês vão ouvir da minha cara que isso não vai acontecer. Talvez daqui a 50 anos aconteça que nem a Samara versus a Sadako lá do Chamado versus o Grito. É verdade. Eu acho que seria legal, mas eu não sei que história eles iam fazer pra isso ser. É, né. Aham. Então tem que ser uma coisa bem feita pra não ficar tipo… Mas vamos lá, vamos torcer pra vir coisa boa aí. Que essas coisas, olha, são sensacionais. É verdade. Já coloca aqui nos comentários, então, se vocês também vão assistir Mega. Se vocês estão ansiosos pra ver no que vai dar essa boneca… Sim. Ou se vocês vão fazer a dancinha. A gente vai ficando por aqui. E a gente volta com mais vídeos dessa semana ainda pra vocês, né Renato? É. É. E aí É. 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 É.